Sexto 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 Mas a paulista Cleia Cohen Só embarcou no navio no estado do Rio de Janeiro Ela diz que estava ansiosa Para conhecer Manaus Principalmente os pontos turísticos Que contam a história da Era da Borracha Quero lembrar da época Dos seringalistas Que tiravam as bolotas De borrachas pelotas Esta Suíça conta que vir ao Brasil Está sendo uma experiência única E conhecer o Amazonas É para ela a realização de um desejo antigo Mas não esperava tanto calor Este transatlântico atracou Aqui no Porto de Manaus Por volta das 8 horas da manhã Desta quarta-feira Por aqui, mais de mil turistas Entre brasileiros e estrangeiros Eles desembarcaram Este é o quarto navio Da temporada de cruzeiros Que começou em novembro deste ano E vai até abril de 2020 Até lá, 12 navios Devem trazer mais de 20 mil turistas Para visitar tanto a capital amazonense Como o município de Parintins Toda essa movimentação Deve aquecer a economia E o turismo no Amazonas Antes de a gente receber este turista Aumentar o número de navios E este número de turistas Que vem para o nosso estado A temporada de cruzeiros Aquece a economia Com a geração de emprego E renda no estado Por isso, muitas pessoas Esperam este período Para ganhar um dinheiro a mais Tanto nós, como operadores Quanto os guias de turismo Os fornecedores de ônibus De barco Eles já se programam Durante um ano Eles esperam este momento Porque realmente é um extra para eles Na última temporada Os 15 cruzeiros Que aqui chegaram Injetaram na economia do Amazonas Aproximadamente 11 milhões de reais Segundo a Amazonas Tour Esta temporada Representa um aumento De quase 16% de turistas Em comparação ao ano passado Maravilha, olha Isso aí é bom porque Traz investimento Traz um aumento Na economia local Nos comércios Isso é bacana Essa vinda dos turistas Para a capital Aumenta O PIB Aumenta A movimentação financeira Entre o comércio Agora Se você tem flagrante aí Quer enviar aqui Para o 6 horas notícias Manda para a gente Que a gente coloca no ar O número você já sabe É o 993276649 993276649 Traz para mim aqui Marquinhos O flagrante que está chegando É da Zona Leste Presta atenção Nesse crime Nesse bandido E é sempre o mesmo Modus operandi Olha só Vagabundo sai da moto E aí ele vai andando E as pessoas nem percebem Ele toma da senhora Um celular Sai correndo Sobe na moto E foge com o comparsa E aí por isso que a gente fala Aqui e orienta Pede para a população Não vacilar Não vacilar Né? Às vezes É um garoto na verdade Né? É um garoto Pensei que era uma mulher É uma criança Olha só como ele Eles são rápidos Né? Eles passam na moto Observando Observando Vendo a movimentação Jackson Para você ter uma ideia Porque Eles aproveitam a oportunidade Meu amigo Eles aproveitam a oportunidade Então Você que está acompanhando Seis horas notícias Não dê vacilo Não dê bobeira Os vagabundos Estão soltos na rua Principalmente nessa época do ano Então Fique atento Não ande com o celular Dando sopa na rua Não fique na Não pode mais ficar na frente de casa Mexendo o celular O garoto vai fazer o que? Nada Nada Não pode fazer nada Agora Um fato Para observar Os caras estão de cara limpa Não tem medo Não tem medo Então Dá para frisar aí Marquinho Dá para frisar O momento do rosto do rapaz Não Esse aí não Esse aí é o É o nosso querido Valdir É o outro É esse aí É esse aí É o nosso repórter policial É que já já a gente vai trazer Mais uma Reportagem do Valdir Aí ó Aí ó Acho que tem até uma foto dele Se você tiver informação Do paradeiro Desse vagabundo Aí ó Aí tá legal Né Liga para a polícia Meu amigo Liga para o 81190 Sua identidade vai ser mantida No mais absoluto sigilo E a gente vai estar ajudando a polícia A prender mais um criminoso Que tá solto Nas ruas De Manaus Olha só Ainda falando dos casos de polícia Um jovem de 16 anos Foi baleado em uma emboscada Ontem à noite O crime foi na Colônia Santo Antônio Na zona norte da capital Agora sim Traz o bonitão aqui na tela Valdir Adriano Pois esse caso aconteceu logo no início da noite Desta quinta-feira Na rua União Que fica dentro da comunidade José Bonifácio No bairro Colônia Santo Antônio Zona norte de Manaus De acordo com informações De policiais militares Da 18ª Companhia Interativa Comunitária O adolescente caminhava pela rua Quando foi surpreendido Por uma dupla Que pediu que ele embarcasse Na motocicleta Dizendo para ele ir A um certo lugar da comunidade Como aparentemente Segundo os policiais militares O jovem conhecia os dois Que estavam na motocicleta Ele subiu na motocicleta E resolveu ir até esse tal local Ao chegar lá no lugar informado Que era de fato um campo aberto E também cercado por uma área De mata Ele foi alvejado pelo menos duas vezes Dois tiros atingiram ele Na realidade Os criminosos efetuaram sete disparos Como o jovem conseguiu fugir do local Ele foi atingido ainda duas vezes Um dos tiros foi no braço E o outro na região da perna Esse jovem ainda conseguiu fugir de lá Daquela região Conforme já disse E conseguiu pedir ajuda Foi aí que a polícia chegou até o local E acionou o serviço de atendimento móvel de urgência Que conduziu esse adolescente Até o hospital em pronto-socorro Platão Araújo Na zona leste de Manaus Onde ele se recupera E segundo informações do boletim médico Não corre risco de morte Policiais militares da 18ª CICOM Realizaram buscas pela região Mas não conseguiram localizar a dupla Que estava nessa motocicleta E que acionou esse jovem Durante a noite desta quinta-feira Volto com você ao estúdio Obrigado Valdir Obrigado pelas informações Ó, cadê? Coloca aí O número 993276649 Manda foto Manda foto Manda mensagem Fim de ano está chegando aí Manda sua mensagem bacana Que eu vou colocar no ar aqui Tá certo? Agora 6 horas e 40 minutos Manda sua foto Que eu vou Já tem foto aí? Então manda foto Coloca aí minha diretora Vai Marquinho Solta aí as fotos aí Dos nossos telespectadores Estão enviando aqui Pro 99320 Nossa, olha aí rapaz É dois sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira Olha aí o roqueiro Olha o roqueiro aí mandando Aí ó Maravilha, maravilha Continua mandando sua foto Pro 993276649 Manda flagrante também Se tem flagrante chegando aí Então manda pra gente Que a gente coloca aqui no ar Tá certo? Cadê o Jackson? Manda aí Cadê o microfone? Vem aqui Jackson Salva a Terra Tá aqui Na emissora Aqui no estúdio Vem cá, Jackson Cadê? Cadê o microfone? Nosso correspondente Grande Jackson Seja bem-vindo aqui Aqui ao 6 horas notícias Primeira vez Ó, primeira vez que você tá aqui, né? Acordou cedinho, tá ali Ó, pega lá o microfone, Jackson Fala aqui com a gente Ah, o cara é exemplar, meu amigo O cara tem que tá de crachá, minha diretora Porque senão a chefa tá passando aí já, ó Se ela vem a gente sem crachá Eu que tô apresentando Mas, Jackson, seja bem-vindo Muito obrigado pelo trabalho que você desenvolve No interior do estado Trazendo informações pra população E desde já quero desejar a você Um feliz ano novo Que 2020 seja repleto de realizações De sonhos realizados Projetos conquistados E, mais uma vez Muito obrigado pelo trabalho E pelo carinho que você tem com a gente aqui, viu? Com certeza, você seja bem-vindo à casa, né? Tamo junto Primeira vez que a gente tá aqui E como vocês costumam dizer A gente costuma dizer O garoto do interior Então a gente tá aí mostrando aí A nossa realidade do interior do estado Que com certeza tá muito abandonada Saindo daqui, ó Estava em Figueiredo ontem Vou pro Carreiro Castanho Depois, Nova Olinda do Norte E se Deus quiser, borra Pra fazer o Réveillon e aniversário da cidade Olha só, beleza Valeu, valeu Pra quem não sabe O Jackson tem os olhos claros Já viu aqui, Maxinho Olha aí, por isso que ele fala Que ele é o garoto do interior, rapaz Olha aí, ó Abre o olhão aí Abre o olhão, Jack Não é doido, né? Ei, Jackson, valeu Obrigado, meu irmão Vamos já tomar um café junto ali, viu? Vamos ali Olha só Vem comigo aqui, baixinho Porque falta menos de uma semana Pro ano novo, tá? Uma semana pro ano novo E quem tá ansioso por esse dia São aquelas pessoas aí Que estão apostando Na mega da virada Já, já Eu vou trazer os detalhes pra você Não sai daí Eu volto já Música 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 Música